Shopping das Frutas E não falta a manga, tem mamão e limão E tem também cana, tem coco verde, tem pepino e tem chuchu Tem a banana da terra e tem giripapo E é aqui em Rio Real, bem pertinho de você É na Avenida Mangabinha, você tem que ir lá pra ver E lá tem variedades que é pra você escolher Tem melão, abacaxi e pimentão E é negro das frutas e vale atender Tem embalagem descartável e muito mais Lá tem de tudo e esse shopping é demais, é demais Shopping das Frutas Temos tudo em frutas e verduras E temos também embalagem descartável Gêneros, alho e netícios e muito mais Fone 759-9949-0232 Organização Melo das Frutas Na Avenida Mangabinha Aqui em Rio Real Vamos lá, vamos lá, quando você for comprar Vá no shopping das frutas que é pra economizar Passe lá, passe lá, quando você for comprar Vá no shopping das frutas que é pra economizar Tem batata, tem iua e pintão, tem tomate e quiabo Tem cenoura e cebola, tem laranja e banana E não falta manga, tem mamão e limão E tem também cana, tem coco verde, tem pepino e tem chuchu Tem a banana da terra e tem gino e papo E é aqui em Rio Real, bem pertinho de você É na Avenida Mangabinha, você tem que ir lá pra ver E lá tem variedades que é pra você escolher Tem melão, abacaxi e pimentão E é Nevo das Frutas e vale atender Tem embalagem descartável e muito mais Lá tem de tudo e esse shopping é demais, é demais Shopping das Frutas Temos tudo em frutas e verduras E temos também embalagem descartável Gêneros, alimentícios e muito mais Fone 759-9949-0232 Organização Melo das Frutas Na Avenida Mangabinha Aqui em Rio Real